Boa noite, quero mais uma vez me dirigir aos servidores, à diretoria do Centro de Saúde, parabenizá-los por esse trabalho, pela essa mobilização e dizer que se não fosse esse trabalho cabeçado pela presidente Marli, juntamente com toda a diretoria do Centro de Saúde, nós não poderíamos chegar a esse resultado. Então é um resultado vitorioso, aonde os parlamentares se sensibilizaram e sabem que é fundamental investir nessa carreira que tanto produz resultados à nossa sociedade. Então nossos parabéns, parabéns a todos vocês pela luta e continuamos, porque essa é a primeira de muitas que virão. Agora essa certamente, graças a vocês, foi possível a gente obter o êxito. Parabéns e um forte abraço.